Eu vou voltar pra casa nesse avião Vou voltar para o meu lar Levo só, chinelo, souvenir Tanto escada, tanto nada pra subir Devagar eu vou voltar pro meu lugar Vou voltar, meu bem, pra te abraçar O seu jeito é tudo o que eu quero aprender Vou voltar pra casa nesse avião Nem que seja pro Japão Vou espalhar no seu amago o prazer Ter passarinhos comerem Vou guardar só essa flor Como testemunho do mundo E todo mundo, no coração E todo mundo, no coração Vou voltar, meu bem, pra te beijar Te entregando essa canção Pelo mundo inteiro eu fui viajar E te achei no coração Vou voltar para o meu lar Levo só, chinelo, souvenir Tanta escada, tanto nada pra subir Devagar eu vou voltar pro meu lugar Música 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 Música